A Prejot foi fundada em 1987, ela foi fundada como uma instaladora e com o decorrer do tempo acabou virando uma revenda e posteriormente uma distribuidora. A Schneider sempre fez parte da nossa história, inicialmente como telemecanique e posteriormente como Schneider, uma empresa que nos ajudou muito em toda a nossa história. Sempre apostamos muito na Schneider, é um produto de reconhecida qualidade e hoje um dos líderes mundiais no segmento industrial. Nós estamos muito felizes com os prêmios que conseguimos conquistar no ano de 2016, pelo apoio que existe, pelo corpo técnico da Schneider. Então a gente acha que chegamos aonde queríamos e nós realmente queremos continuar a tentar esses prêmios também nesse ano de 2017.